E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei com vocês mais um vídeo de Milk Responde, dessa vez com as perguntas dos membros. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Pergunta aqui do ArthurGamer26, o brabo aí que tá com a camisa azul. Ele perguntou se em menos o universo o Ben poderia ter o Omnitrix com os Supremos e Ultras Supremos. E assim cara, eu acredito que eu já tenha respondido uma pergunta semelhante a essa aqui no canal, mas de boa, eu vou responder aqui com mais detalhes. Que o Derek já falou que não tinha planos de colocar o Ben com as somas Supremas e o Omnitrix, então imagina com as somas Ultras Supremas. Aqui é algo que o Tanto Tanca quanto o próprio Derek já falaram a respeito, que pode sim existir e tudo mais. Mas eu acredito que se eles fossem colocar os Ultras Supremas, eles primeiramente dariam muito destaque pra as somas Supremas. Que pra falar a verdade, elas não foram muito desenvolvidas durante a série, tipo, no Supremacia, que era pra ser desenvolvida e não foi tanto assim, entendeu? Então eu acredito que eles deveriam dar muito destaque primeiramente pros Supremas e tudo mais, pra depois eles colocarem os Ultras Supremas. E eu acredito que se fosse seguir ali a vibe do Omnitrix, ia ser pro Albido, mas se na série nova de Ben 10 que vai lançar, eles for tomar um caminho diferente do Omnitrix, pode ser que eles poderiam fazer pra que o Ben tivesse as somas Supremas e logo em seguida as somas Ultras Supremas. Pergunta aí do Sr. Albido com um copão de leite, se o Ben Supremo se transformar no Alien X, ele teria todos os poderes sem precisar do Bélicos e da Serena? Cara, não é assim, por causa que se fosse, se ele tivesse todos os poderes do Alien X sem Bélicos e Serena, ele teria acabado ali com o negócio do Will na hora. Por causa que ele falou, numa seriedade, assim, que se eles não conseguissem derrotar o Ion, era o fim do futuro. Então, se ele tivesse o controle do Alien X ali, normal, ele poderia sim ter usado, isso aqui mostra que ele não tem. Ainda mais o DNA Sapiens Celestial diluído no humano, então eu acredito que ele não teria, tipo, os poderes do Alien X sem se transformar. Ele teria que sim se transformar, porque foi confirmado que o Ben Supremo pode se transformar nos aliens, ele só não quer mais, né, que ele prefere estar nessa forma aí que ele chama de Ben Supremo. Mas ele poderia se transformar no Alien X e daí ele tem os poderes do Alien X convencional, com o Bélicos e a Serena ali, não tendo o controle total, entendeu? Pergunta aí do Pedro Henrique, ele fez duas perguntas. A primeira é, o que aconteceu com o Gregor depois que ele foi derrotado pelo Kevin? Ó, isso eu falei lá no vídeo de tudo sobre o Gregor, a história dele, é porque muita gente não viu aquele vídeo, ele não foi muito recomendado, não. O que aconteceu com o Gregor foi confirmado pelo Darwin McDuff e ele foi levado pro Nullificador, entendeu? Depois daquilo ali ele foi preso no Nullificador. Mas a segunda pergunta é bastante interessante, tipo, como o Doutor Animal do futuro ganhou aquele corpo de gorila? É algo que na própria série responde, no episódio de loucuras do animal, o Doutor Animal do futuro ele fala, né, que o Doutor Animal destruiu o seu próprio corpo. Aí no futuro ele deve ter que criar esse corpo de macaco, aí esse gorilão aí, que eu acredito que seja um gorilão multado por ele mesmo, pode ser uma espécie rara, não sei. Mas é bem da hora. E em Five Years Later, o Doutor Animal de lá, ele tem um corpo que são vários animais misturados, é um negócio bem da hora. E no jogo do Protector of Earth, o Doutor Animal ali não é o Doutor Animal do futuro, é o Doutor Animal convencional, só que ele tem o corpão lá de gorila, entendeu? Então é um negócio que ele já tava meio que planejando, ter esse corpão aí de gorila, né? Pergunta do Cauê Zinto com a camisa vermelha. E aí, Daniel Leite? E aí, Cauê Zito? Eu ouvi um rumor que vão lançar uma nova série mais adulta de Ben 10 no HBO Max. Quais são suas expectativas para essa série? Cara, assim, ó. Eu tô com expectativas bastante altas, eu tô sendo bastante otimista, né? Eu não espero que eles vão fazer um reboot de novo, um curracinho mais infantil. Eu imagino que eles vão realmente fazer uma coisa assim, não adulta, só que pelo menos mais três, entendeu? Tipo, pra ter uma violência mais explícita, ter um pouquinho de sangue, entendeu? Pra realmente as pessoas tirarem esse preconceito de Ben 10 e que, ah, é uma seriezinha, é uma franquiazinha pra criança. Um preconceito que sempre teve. Tipo, eu, por exemplo, eu tenho, assim, vergonha de dizer, ah, eu tenho um canal de Ben 10, tá ligado? Eu sei que, assim, os raiz mesmo, né? Não tiram onda de Ben 10 porque os raiz sabem que Ben 10 é brabo. Mas tem uns povinha aí que, tipo, nem assiste e já, ah, é de criancinha por causa do Omniverse, que no Omniverse, por mais que tenha aí os momentos do feedback e tudo mais, tem um backstory bem legal, mas tem uns momentos, assim, mais engraçadinhos, aí as pessoas já ficam com preconceito por causa disso. E principalmente o reboot, né? Porque o reboot já foi feito pra isso, pras crianças de hoje em dia, e tem aquele humor da nova geração, humor pastelão, entendeu? Aí por causa dessas coisas, Ben 10 meio que fica uma falata, tá ligado? Mas com uma série madura, não sei se eles vão fazer realmente um clássico, só que mais três, mas se for fazer, ia ser muito da hora, tá ligado? Eles manter a essência de Ben 10, só que de uma maneira mais séria, tá ligado? Ou eles faziam a continuação do Omniverse, só que na premissa de Alien Force ser serião e tudo mais. Tem o Ben naquela peça que tá andando ali, bastante maduro. Tem uns momentos que ele fazia as piadinhas ali, mas geralmente ele tava maduro, entendeu? Então se fosse uma coisa assim, explorando bastante o universo Ben 10, mostrando como ele realmente é complexo, então sim, cara, esse seria um Ben 10 de respeito, seria realmente uma franquia aclamada por todos os públicos. Então é isso que eu espero pra essa nova série de Ben 10. Eu sei que isso pode ser sonhado demais, mas é porque eu levo minhas expectativas lá pra cima. Então é isso que eu tô esperando desse novo Ben 10. Pergunta do Saulo Carvalho. O Alien X pode criar uma nova espécie de Alien? Cara, o Alien X dele tem muitos poderes, até mesmo todos os poderes dos outros Aliens do Ben. Então ele é um Alien que distorce, altera a realidade da lei e com certeza ele teria sim um poder pra criar uma nova espécie. E viu, né, Legionário? Não foram os contuméritos que criaram os sapos celestiais. Provável que foi o contrário. Por quê? Por causa que na série é mostrado que os contuméritos ficaram surpresos ao ver que o Cromático usando a espada com o DNA do sapo celestial conseguiu romper aquela barreira que eles consideravam impenetrava, entendeu? Tipo, os seres que são considerados deuses da quinta dimensão não são mais fortes do que o sapo celestial. Isso mostra que o Alien X tem muito poder e é muito provável que foi ele que criou os contuméritos. Mas isso é só uma teoria, viu, galera? Não é nada confirmado aqui, mas é o mais provável a se pensar. Então sim, o Alien X pode criar uma nova espécie. Pergunta do qualquer Richard. Eu sei que não é membro, né, galera? Ele disse que ia responder só as perguntas dos membros. Mas é porque ele fez uma pergunta tão cabulosa que eu acharia um erro deixar passar. Eu peço até desculpa por não ter respondido essa pergunta no vídeo anterior de Respondendo Inscritos. Que é realmente uma pergunta muito boa. E não só a pergunta, mas a pessoa que ele tá usando aí de foto de perfil também é uma pessoa que eu gosto muito demais. Daniel gosta da Kyokajiro. Cala a boca, Bartolomeu. Cala a boca, mas vamos lá, né? Se algum Alien do bem fosse fublau, ele teria desejos próprios? Exemplo, se o Massa Cinzenta fosse fublau, ele não teria a possibilidade de DNA do bem, obviamente. Então ele se transformaria em basicamente um novo ser vivo, tanto em aparência quanto em mentalidade. O bem controlaria, né, o Massa Cinzenta fublau. Assim como ele controla o feedback e o fantasmático. Só que o fantasmático tem aquele negócio. Por ter a personalidade do Zizcat, que em vez que ele assumir ali o corpo do fantasmático, entendeu? Tanto que foi confirmado por Popup, o Zizcat assumiu o fantasmático pra constatar o Victor. Então tem isso e no feedback não tem, mas o bem ficava viciado. Então sempre tem meio que uma consequência, um ponto negativo de se transformar em fublau. É por isso que o Omnitrix tem um limitador ali no clássico. Isso ali é um modo de segurança pro DNA não se inscrever e o bem ficar preso no alienígena pra sempre. Então isso poderia acontecer com o Massa Cinzenta, por causa que, teoricamente falando, o Massa Cinzenta poderia ter ali uma síndrome de inteligência e tudo mais e achar superior. Não, eu não quero virar a forma humana, não, eu sou superior sendo inteligente mesmo. Então o Massa Cinzenta ia mexer no Omnitrix pra ficar na forma galvaniana. Consequentemente o DNA ia se sobre-inscrever e é uma coisa que só acontecia no clássico, né? No Omnitrix Definitivo, por exemplo, não acontece isso, né? Por causa que o bem ficou três horas no pior, ele não foi subscrito, o DNA atrociando, por causa que isso foi aprimorado na versão final do Omnitrix. Mas na primeira versão poderia sim acontecer isso e o bem ficar preso no Massa Cinzenta. Que é um plot contrário do Albido, né? Por causa que o Albido é o galvaniano que ficou preso na forma humana. Só que aqui o Massa Cinzenta seria tipo o humano que ficou preso na forma galvaniana. É engraçado, né? O contrário. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se possível seja membro. Falou e tchau!